Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e eu gostaria de fazer mais uma aula e falar sobre vários temas. Um deles é networking. Uma dica muito legal de networking é quando você compartilha conteúdo de qualidade nos grupos, principalmente nos grupos. Eu tenho ficado muito ativo no grupo Você SA e eu fiz um post com um vídeo falando sobre como saber se um site está bem planejado para aparecer no Google. Então a primeira dica de networking é um tema que é muito interessante, as pessoas têm curiosidade de saber como analisar um site. E outra questão é que eu fiz o vídeo para o hotel Solado Giraçóis, que é um hotel que eu estou prospectando para fazer negócios com ele. Então no lugar de eu ficar vendendo a consultoria, eu já fiz uma análise do site e gravei um vídeo. Então isso já é uma forma de prospecção. Mas vamos lá, o que aconteceu a partir desse post? Hoje, 32 pessoas gostaram e algumas pessoas postaram o seu site como eu havia comentado. Quem postasse o site eu ia fazer uma análise. Então nesse vídeo eu vou mostrar os sites que foram postados para fazer uma análise. Eu tenho esse site, que é um site de intercasa móveis. É cama, mesa, banho. Bom, é produtos para residência, para casa. Aliás, achei uma coisa legal aqui. Quarto temático. Olha que bacana isso. Infantil princesa, infantil castelo. Tem coisa boa aqui. Muito legal essas coisas diferentes. A help consultoria. Também pediram para eu fazer uma análise. Vou fazer a análise. Esse vídeo vai ser geral. Então eu vou colocar depois os links em cada um desses trechos. Eu vou colocar um link para a análise de cada um deles. Eu vou fazer uma análise rápida de cada um deles. A império, locações e vendas, busca de imóveis. Imóveis é uma área muito concorrida na internet. O custo de anúncio do Google é muito alto. Então você aprender a aparecer gratuitamente é fundamental. Troca ticket. Eu não sei o que essa empresa faz. A nossa troca ticket. Interessante. É uma área diferente aqui. Eu não sei exatamente o que é que faz. Pelo próprio nome diz, né? Troca ticket. Mas eu preciso analisar melhor. Diferente, né? Eu vou dar uma estudada nessa área aqui. A comprovante de compra é interessante. A gente deve usar nossos comprovantes para ganhar alguma pontuação. Marlene Simão. Marlene Simão Coaching. Ok. Coaching é uma área que tem muita gente fazendo coaching também. É bem difícil indexar sozinho no Google. Teria que ter um diferencial aqui. Quando uma área é muito popular, seria importante ter alguma coisa diferente. Por exemplo, coaching de vida, carreira executiva. É o que muitos coachings fazem. Uma das dicas seria pensar em coaching para terceira idade. Ou coaching para mulheres empreendedoras. Esse tipo de nicho é interessante para quem quer se destacar em uma área muito específica. Aliás, uma área muito genérica. Desculpem. Produtos Dr. Dog. Bom, aqui já é diferente. É o contrário. Fica muito claro que é para cachorro. Então, uma área pet shop que é muito ampla, já segmentou uma loja que vende só produtos para cachorro. Então, bem interessante também. Parece bacana aqui esse site. Curiosidades do dia. Bacana. Parece legal. Bom, pessoal. Esse daqui eu não vou analisar. Vocês vão ver o link em cada um desses itens. O link depois de cada aula que eu vou gravar. Mas, fazer uma propaganda minha também. O marciocabe.com.br é o meu site principal, meu blog. E aqui você tem o meu trabalho de consultoria. E o coaching digital, coaching if em digital, é um trabalho que eu faço que é bem completo para você analisar todos os pontos do marketing digital que sua empresa precisa prestar atenção. Ok? E uma dica para vocês. Essa estratégia de você fazer um conteúdo bacana, entregar algo sem precisar cobrar, sem primeiro vender o seu serviço, é uma estratégia de persuasão muito interessante. Quando você usa a lei da reciprocidade. Eu dou algo sem pedir nada em troca num primeiro momento. Às vezes, nem no segundo momento. Você simplesmente fez sem pedir nada. Então, eu tenho um livro chamado As Armas da Pessoazão. Você pesquisando As Armas da Pessoazão, Márcio Okabe. Vocês vão chegar em um comentário que eu fiz. Eu não tinha nem terminado de ler o livro, mas eu achei fantástico. E aqui eu faço um breve resumo. Mas eu pretendo gravar um curso completo falando desse vídeo. Aliás, desse livro As Armas da Pessoazão. E o pilar que eu estou trabalhando agora com vocês, eu diria que o pilar principal é a reciprocidade. Eu vou fazer algo sem pedir nada em troca, mas isso gera uma reciprocidade, uma troca de favores. Ok, pessoal? Então, fica essa dica. Um abraço e até a próxima aula. Qual é o problema que nós vamos solucionar? É como engajar jovens e crianças no aprendizado. Eu queria contar uma história para vocês, que eu falo que o Marco Tidi estava há 16 anos, mas a questão de dois anos atrás, eu entendo esse mundo da educação. Como se falou na quinta-feira, quando a gente é mordido por esse bichinho, a gente não sai mais. E aí, eu comecei a questionar muito o modelo educacional do meu filho. E há seis meses atrás, eu conheci o projeto de escola de programação de robótica, e eu nunca vi meu filho tão feliz assistindo a aula. Só tinha um detalhe, não tinha horário, e eu não achei o valor justo. Então, como a gente vai resolver isso? A gente conversou com alguns pais para validar...